Mas agora é o seguinte, vai ter o dia das mães, né? E aí a gente fica pensando, que sobremesa devemos servir no dia das mães? Aí hoje vocês irão aprender o passo a passo. Vai ser um delicioso e um encantador biscoito amanteigado de coração. A receita da nossa chefe Priscila Costa, e que vocês vão acompanhar na Hora da Sobremesa a partir de agora. Hora da Sobremesa. Agora, oferecimento Lojas Economize. Economize, porque é muito bom. Boa tarde, Jack. Boa tarde, pessoal. Vamos hoje fazer um delicioso biscoito. Olha só, é amanteigado, mas a apresentação desse biscoito vai impressionar sua mãe. Essas duas semanas vamos deixar as receitinhas só para o dia das mães, tá? Tanto você pode comercializar, como você pode fazer uma grande surpresa para ela. Vamos lá, passo a passo? Vou iniciar fazendo um creme de manteiga com açúcar. Eu vou utilizar o açúcar cristal, tá? E a manteiga também em temperatura ambiente, porém, ela ainda está firme. Vou colocar aqui a manteiga. E o açúcar. E vou adicionar também aqui a essência de morango. Mas, caso você não tenha, pode ser também a essência de baunilho. Vou bater aqui esses três ingredientes, até ficar uma espuminha bem branca. Depois a gente agrega os outros ingredientes. Vamos lá? Já formou aqui. Olha só. Minha bem branquinha, leve. Agora eu vou adicionar o ovo, tá, gente? Esse ovo eu vou bater aqui um pouquinho antes. E com a batedeira na velocidade mínima, eu vou adicionar aqui o ovo. Vou passar aqui nas laterais, para misturar bem. Um pouquinho antes de bater novamente, eu vou adicionar aqui o meu corante. A cor escolhida do meu biscoito foi rosa. Então eu quero fazer um rosa bem chique. Um rosa seco. Eu estou utilizando aqui o rosa intenso, tá? Coloca aqui, ó, 10 gotinhas de rosa intenso, tá? E 3 gotas de marrom chocolate. Eu gosto sempre de fazer essa combinação, porque fica uma cor bem rústica, tá? Ela vai dar aquela quebrada naquela cor intensa. E fica uma cor bem chique. Vou misturar aqui bem. Vamos bater mais um pouquinho. Já bati bem esses ingredientes. Retiro agora a batedeira, porque essa parte eu não vou utilizar. Olha só a cor que ficou. É um rosa aqui, ó. Bem da cor da minha doma. Rosa seco. E agora eu vou adicionar a farinha de trigo. Tem um segredo na hora de adicionar a farinha de trigo. Você não pode bater na batedeira e também não pode pegar um fuê para bater muito, porque eu não quero desenvolver aqui o glúteo. Eu preciso que não tenha elasticidade nessa massa do biscoito. Então vou agregar aqui a metade. Esse é o segredo para aquele biscoito ficar desmanchando na boca. Ficar um biscoito bem leve, tá? Coloca aqui. Misturo. Esse biscoito é um biscoito de bico, tá, gente? Não é aquele biscoito que você abre a massa e sai cortando, não. Esse biscoito é um biscoito bem leve, aquele biscoito amanteigado que você faz no bico de confeitar. Já finalizei aqui a massa do nosso biscoito. Olha só como fica a textura, tá? Vai ficar uma massa bem firme, porém ela vai ser trabalhada no saco de confeitar, tá bom? Aqui já está pronta. Eu vou colocar aqui no saco de confeitar com o bico de confeitar para a gente finalizar os nossos biscoitos para colocar para assar. Já coloquei aqui a massa do nosso biscoito no saco de confeitar com o bico 32, tá? Você pode utilizar também o M, porém ele fica mais aberto e vai ficar os biscoitos maiores, tá? Eu coloquei, fechei aqui o saco, podendo sair. E agora eu vou iniciar com o biscoito. Fazer aqui, ó. Vai depender muito da pressão. Você aperta. Puxa. Aperta aqui forte e puxa. Não é necessário passar desmoldante nem manteiga na assadeira, tá bom? Faz esse formato de coração. Puxa de um lado e vai diminuindo a pressão do bico e vai soltando. Já finalizei aqui os biscoitos, mas eu quero também fazer um pirulito, um biscoito no palito, gente. Olha só essa dica, tá? Eu peguei aqui um mexedor de drink, tá? É do alto. Precisa ser de madeira, não pode ser de plástico, até porque vai derreter no forno. Ou pode ser também um palito de churrasco, que é de sua preferência. Mas esse daqui eu acho um charme, ó. Porque tem finalização aqui como se fosse coração. Então eu já utilizo pra colocar aqui embaixo. Olha só como eu vou fazer esse pirulito. Eu vou fazer a mesma forma que eu fiz esse biscoito, porém eu vou fazer maior. Aqui, ó, bem maior. Coloco o palito aqui, ó. Venho novamente com um pouquinho da massa aqui. Faço novamente esse trabalho aqui em cima. Deixa eu fazer outro aqui. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar lá aproximadamente de 10 a 15 minutos, tá? Mas se o seu forno não for tão potente, você deixa lá aproximadamente 20 minutos. Você vai topar, ele vai ficar molinho. Mas não se preocupe, porque quando esse biscoito esfriar, ele vai pegar consistência. Vou finalizar aqui os nossos biscoitos com glitter comestíveis. Coloca aqui, ó, antes de assar. Vamos lá? Gente, olha só como ficaram lindos os nossos biscoitos. Já retirei. Lembrando que só tire da assadeira quando estiverem todos frios, tá bom? Olha só essa apresentação. Que perfeito. Aqui eu fiz uma geleia de morango para acompanhar esse biscoito. E olha só essa apresentação. Esses biscoitos aqui no palito também ficaram perfeitos. Você pode fazer em outras datas comemorativas, outras cores, usando sempre um corante bom, tá? Esse corante que eu utilizei hoje não amarga. Então, pode ficar tranquilo. Acompanha sempre com um belo cafezinho. E você pode estar impressionando a sua mãe nessa data tão maravilhosa. Olha só a crocância desse biscoito. E ele derrete na boca. É impressionante. Então, espero que você tenha gostado da receita. Siga passo a passo. Eu tenho certeza que dará certo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!